Lá vem uma chuva de meteoros por aí e essa vai dar para ver aqui do Brasil. Lá vem liridas com até 20 estrelas cadentes por hora. E eu vou te contar como fazer para ver esse espetáculo celeste. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como ver essa chuva de meteoros, fica no vídeo até o final e já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal, beleza? Então bora que esse é um espetáculo celeste. Abril é mês de chuva de meteoros liridas. E a primeira chuva do ano é um tanto imprevisível, mas pode gerar uma grande quantidade de meteoros por hora. As liridas é uma das chuvas de meteoros há muito conhecidas, que tem sido observada e relatada anualmente desde 1687 a.C. E o pico das liridas em 2022 será no dia 22 de abril. Os meteoros liridas são parte de detritos do cometa C-1861-G1-Tetia. O número máximo de meteoros normalmente varia e esse ano pode chegar a 20 por hora. Mas uma vez a cada 60 anos a chuva se intensifica, resultando em uma explosão de meteoros liridas em abril, podendo chegar a 100 bólidos por hora. E a última vez que isso aconteceu foi em 1982. E a próxima ocorrência dessa intensidade está prevista somente para o ano de 2042. Só para a informação, o cometa C-1861-Tetia leva 415 anos para orbitar o Sol. E a última vez que ele se aproximou da Terra foi em 1861. E a sua próxima aproximação vai ser no ano de 2276. O fenômeno é visível anualmente, entre os dias 15 e 30 de abril. Contudo, a atividade máxima está prevista para os dias 21 a 23, quando podem ser observados até 20 meteoros por hora. Seu radiante se encontra próximo à estrela Vega, que é a mais brilhante da constelação de Lyra. Por isso o nome Liridas. Para quem não sabe, um radiante celeste é a direção aparente da qual os meteoros pertencentes a uma certa chuva aparecem no céu. Para ver essa chuva de meteoros, você não vai precisar de nenhum equipamento. Mas se possuir um binóculo ou um telescópio, é melhor. Lembrando que você deve procurar um lugar livre de obstáculos como prédios e fugir da luminosidade dos grandes centros urbanos, que atrapalham a visão. E claro, torcer para que o tempo esteja favorável e sem nuvens. Para observar, você deve procurar a constelação de Lyra. E não é difícil. Ela vai aparecer no céu ao norte, por volta das 3 horas da madrugada. E basta você se posicionar com a lua. A constelação vai estar à direita e abaixo dela. Infelizmente, o giro da abóboda celeste não vai facilitar a visualização, pois Lyra estará na linha do horizonte. E você só terá até as 5 horas para ver. Mas fique tranquilo que eu vou deixar um link para um aplicativo de localização celeste na descrição do vídeo. E você, o que acha disso? Gostaria de ver essa chuva de meteoros? Você já viu alguma delas? Você sabia que em abril tem um eclipse solar? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.